Esse maluco aí, hein? Tá de PT Se liga nesse maluco aí, ó Ó, é Eita, pô, sabia Eu sabia, sai Sofia, sai Sofia Vaza, vaza Vaza com os moleques que chegaram, vaza com os moleques que chegaram Repito, reforços Todos os esqueletinhos agora, em 3, 2, 1 Taca SD, taca SD, mano Taca SD no cara Goledo, goledo, golquiledo, golquiledo SD, SD, bora, 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 bora Cadê os esqueletinhos agora pra ajudar, mano? Cadê, cadê, cadê? Bora, 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 bora Bora Ih, fudeu, chegou mais Chegou mais Aí não dá, tio Bora, bora, caralho, bora Eu vou Taca SD em 3, 2, 1 Taca SD em 3, 2, 1 3 Ah Ah Como assim, cara? Como assim, bro? Ah Eu contei, cara Ah, eu contei, galera, porra 3, 2, 1, era pra tacar SD, mano Como assim, velho?